Eu vim no navio negreiro, com a coesinha do pé E trabalha com o escravo na coleta do final, né? Vim no balanço de uma lágrima bola Vim no balanço de uma lágrima bola Vim no balanço de uma lágrima bola Eu vim no balanço de uma lágrima bola Eu vim no balanço de uma lágrima bola Hoje eu sou negro e peço Aí, sua vida não acabou Mas eu tenho saudade de uma terra que não ficou Vim no balanço de uma lágrima bola Vim no balanço de uma lágrima bola Vim no navio, no navio de uma lágrima bola Vim no balanço de uma lágrima bola Eu vim no balanço de uma lágrima bola Vim no balanço de uma lágrima bola Vim no balanço de uma lágrima bola Salve a Bahia de Mãe Salvador 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 Deixa eu voltar para o Andaru-Andaru-Andaru Deixa eu voltar para o Andaru-Andaru Deixa eu voltar para o Andaru-Andaru Filho do balanço do balanço da vida Eu vim no balanço do balanço da vida Só ninguém sabe como é Hoje eu sou negro e preto Aí se a vida não acabou A canção tem um salário da terra que lá se for Filho do balanço do balanço da vida E no caminho do mar de volta a vir Só quem tem os caminhos como é eu vir Aplausos Aplausos